Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje participação especial. Na verdade, nessa série que vocês estão acompanhando, nós vamos falar hoje sobre o sétimo Anga, a sétima parte de uma prática de praticamente uma hora do Yoga, que é o Yoga Nidra. E nada melhor, nada mais impactante do que contar pra você o que é o tal do Yoga Nidra, do que o meu mestre Rafael Branco. Inclusive no treinamento L4, que é ultrapassando limites, elimine seus medos e transforme a sua vida em 4 semanas. Ele não só dá uma boa ideia ou entrevista o Rafa dentro do curso, como também a gente faz uma prática completa de Yoga Nidra pros nossos alunos que me acompanham aí dentro do L4. Mas vamos ouvir o que é a teoria do Yoga Nidra do nosso mestre Rafael Branco. Tudo bem, Rafa? Grande voa, tudo ótimo, cara. Cada vez melhor, né? Fazendo essa série aí contigo, eu fico cada vez mais feliz, mais empolgado aí pra poder transmitir o conhecimento pro pessoal. Então, pessoal, o Yoga Nidra, como disse o Rô, é uma das partes... Quem já pratica, né? Parece que no final tá esperando aquele momento, né? E às vezes eu digo assim pra eles, bom, depois de todo esforço, sempre tem a recompensa. E aí é o momento que a gente vai deitar pra descontrair, né? O Yoga Nidra, ele não tem a função simplesmente de relaxar, muito menos de acalmar, mas sim fazer com que você absorva, assimile o impacto de tudo aquilo que aprendeu na prática, tá? Se fosse traduzir, né? Eu não gosto muito de traduzir, mas se fosse traduzir, poderia traduzir como Yoga do sono. Mas a gente não traduz. Até porque não é pra dar a ideia do cara que ele vai dormir. Porque a gente até coloca logo no início, dizendo que é pra o cara permanecer lúcido e acordar o tempo todo, né? E filtrar e assimilar o que convém. Inclusive, isso ficou marcado em mim desde a primeira prática, desde o primeiro Yoga Nidra que eu fiz. É o momento onde a gente vai criar um estado muito semelhante ao de sono, né? E como no sono, a gente vai se recarregar, se reabastecer, né? E a gente assimila melhor tudo aquilo que a gente fez na prática. É o momento onde a gente também faz mentalizações positivas, né? Aproveita aquele estado de receptividade pra fazer uma mentalização, algo que a gente queira na nossa vida, né? Realizar algum projeto, né? Uma mentalização da nossa saúde ou de alguém. Então é super legal e muito satisfatório. E é esse Anga que vai preparar você pro final da prática, que é o último Anga, o Samyama, que é a parte mais desafiadora de toda a prática. Que é o grande objetivo, né, Rafa? E olha, pessoal, o Yoga Nidra, ele... Primeiro, quando o Rafa fala dessa mentalização de algo positivo, de um objetivo seu, eu diria pra você que é como se a gente estivesse acionando a lei da atração no melhor estado possível, porque você tá absolutamente centrado, tranquilo, os pensamentos, aquele turbilhão de pensamentos se acalmaram, e aí você consegue focar naquilo que é o seu objetivo. Então, cada vez que eu faço Yoga Nidra e o Rafa conduz pra uma mentalização positiva pro objetivo, é como se você estivesse acionando mesmo a famosa lei da atração, de uma maneira muito poderosa, é muito forte mesmo. Enfim, é como se você estivesse alinhado com aquilo que você pode, consegue e merece. E mais uma sacada do Yoga Nidra, Rafa, não sei se você tá presente pra isso, mas muitos alunos meus, que quando me perguntam assim, poxa, Rodrigo, o que eu faço pra dormir? Tem muita gente que vem até mim, que participa dos meus cursos, que não consegue dormir por causa daquela voz ansiosa na cabeça que fica o tempo todo. Então, o que eu recomendo é exatamente que a pessoa faça apenas esse pedacinho da prática, que é o Yoga Nidra, porque vai ajudar muito a acalmar essa voz. Basicamente, você imagina uma luz, uma fumaça, enfim, qualquer, é algo que vai te relaxando os músculos. E o Rafa tem várias técnicas que ele conduz, uma das que eu mais gosto é que começa pelos dedos dos pés, vai subindo pelos pés, relaxando, você vai dando ordens e se concentrando em relaxar as panturrilhas, joelhos, as coxas, o quadril, e aí você vai subindo, 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 até o momento que você relaxa as orelhas, couro cabeludo, até o maxilar, é impressionante que você solta, assim, os lábios, é muito interessante. Eu raramente, quando eu utilizo o Yoga Nidra, pra dormir mesmo, quando eu quero dormir rápido, eu tô indo dormir tarde, e sei que vou acordar no outro dia cedo, raramente eu consigo chegar até o final. Eu começo, normalmente quando eu tô ali no joelho, eu já tô dormindo, brincadeira. Mas é muito legal, eu recomendo que se você tem problemas, pra dormir, problemas de insônia, que pelo menos o Yoga Nidra, você pesquisa, pesquisa aí com o Rafa, clica no link aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai conhecer o trabalho dele. Deixa o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, você sabe que eu leio todos os comentários, eu vou repassar seus comentários, também pro Rafa, é capaz que ele coloque esses vídeos, no próprio blog dele, no próprio site dele, então deixa seus comentários aí embaixo, que ele também vai ter o maior prazer, de responder. A gente se vê, amanhã, no vídeo final, que é o vídeo, onde é o grande objetivo, do Yoga. Então, é isso aí, até amanhã pessoal, beijo no coração, e amanhã, tô aqui de novo, com o meu mestre, Rafa Branco. Tchau Rafa! Tchau, Valeu! Valeu pessoal!